Que a China é uma superpotência econômica mundial, todo mundo já sabe. É simplesmente a nação com o maior crescimento econômico dos últimos 25 anos, com uma média de 8,7% de aumento do PIB por ano. Mas você sabe os caminhos que levaram o país a desenvolver sua economia? Eu sou o Yuri do canal Valor da China. Estou aqui para te ajudar a desvendar essa história. Como um país extremamente pobre em recursos naturais teve um verdadeiro boom econômico mundial, aproveita e se inscreve no canal, dê o like no vídeo e ativa o sininho para receber as novidades. A República Popular da China hoje ocupa a segunda posição no ranking econômico mundial, perdendo apenas para os Estados Unidos. Para entender essa posição, precisamos voltar um pouquinho na história. Em 1949, quando o Partido Comunista Chinês subiu ao poder, seu objetivo era transformar o país numa nação moderna, poderosa e socialista. Tá, mas o que isso significava para a economia? Basicamente, industrialização, melhoria dos padrões de vida, diminuição da desigualdade e militarização. Mesmo com o passar dos anos, essas metas continuaram importantes. Mas digamos que as políticas econômicas foram se adaptando às mudanças na economia e na política interna. Outra coisa que impactou a política econômica da China foi o cenário internacional. E aqui chegamos num ponto importante. O governo tem um papel crucial para a economia chinesa. Entre 1949 e 1976, durante o governo de Mao Zedong, aspectos como sociedade, cultura e a própria economia estiveram a serviço de um compromisso ideológico, no caso da China pautado sob um dogma comunista. Apesar do compromisso do governo no combate à pobreza e na estabilização da economia, as ações desse governo resultaram em grandes catástrofes. Desde 1978, quando aconteceram reformas econômicas, o controle governamental na economia tem sido mais indireto. Mas é importante ter em mente que todo o processo político envolve um grande controle e negociação. O comércio exterior, que impulsiona a China, é supervisionado pelo Ministério do Comércio, pela Alfândega e pelo Banco da China, que controla o acesso da moeda estrangeira necessária para as importações. Um ponto importante que a gente precisa falar é a estratégia de desenvolvimento em três passos, anunciada na década de 80. Nada mais é do que um plano que buscava alcançar o progresso de maneira progressiva e estruturada. Cabe lembrar que os dois primeiros passos foram concluídos no tempo previsto. A maior parte das instituições financeiras da China é estatal, e 98% das ações bancárias também são estatais. Os bancos apoiados pelo governo da China mantêm taxas de juros baixas sobre os depósitos bancários, permitindo atrair investidores com a promessa de retornos mais elevados. Uma coisa interessante que precisamos ressaltar é como a China tem atuado na ruptura de padrões de pagamento. O país criou carteiras digitais como a Alipay e o WeChat, com mais de 1 bilhão de usuários cada. E os especialistas vêm questionado como a criação das carteiras digitais podem driblar o sistema financeiro mundial. Outro ponto relevante sobre a economia chinesa é o sistema tributário, que foi consolidado na reforma fiscal de 1994, que tem tudo a ver com o processo de transição para uma economia de mercado. Diferentemente de uma década atrás, hoje o país manifesta um ritmo de crescimento mais lento. E é claro que o sistema tributário deve se ajustar a essa nova realidade. Outra curiosidade sobre isso é que durante a crise de covid-19, a China lançou respostas imediatas aos desafios, desde incentivos fiscais até políticas monetárias e financeiras, para salvar as pequenas e médias empresas e evitar uma recessão. Mas não dá para falar da economia da China e não falar de comércio exterior. Ele representa uma grande porção de toda a economia nacional. Em 2020, o país foi o maior exportador do mundo. Já nas importações, em 2019, foi o segundo maior importador do mundo, com mais de 2 trilhões de dólares. E o Brasil está inserido nesse contexto. De acordo com o IPEI, nos anos de 2000 e 2019, o Brasil foi o maior parceiro de transações comerciais com a China. Só que é justamente o comércio exterior, base econômica da China, o principal motivo da crise econômica do país hoje. Quedas de 15% nas exportações e 12% nas importações. São números divulgados recentemente que abalam o país. Atualmente, podemos dizer que a China está em deflação, um sinal de fragilidade do mercado consumidor. O resultado é uma verdadeira crise imobiliária, além do desemprego. Mas a indústria nacional se sobressai à crise em setores como as próprias carteiras digitais, além de inteligência artificial, telecomunicações e chips de alta tecnologia, que concorrem inclusive com a indústria americana e que trazem mais esperança para os próximos anos. Gostou desse panorama sobre a economia chinesa? Deixe nos comentários se você quer saber mais sobre esse país. E essa é a minha sugestão para seu próximo vídeo. Ficou incrível! A história da China como você nunca viu. Vejo você no próximo vídeo. Até mais!